A história da Obra Divina em Pinhais, município da região metropolitana de Curitiba, Paraná, teve início em meados da década de 1990. Em 27 de julho de 1994, as primeiras atividades ocorriam na casa de Maria Margarete de Pivieira Crispim Pinto, localizada no Conjunto Van Gogh. Os membros e frequentadores que ali se reuniam eram acompanhados pela ministra Laíside Andrade Ferreira Martins. Naquele mesmo ano, reuniões são igualmente realizadas na residência do casal Antônio e Adderley Brimé, no Conjunto Privé de Bois de Boulogne. Essas atividades possibilitaram que, em 25 de outubro de 1994, fosse oficiada a cerimônia de entronização das imagens da Luz Divina e de Meishu Sama, da casa de Jorei Pinhais. A unidade funcionava na travessa particular C, Casa 3, Conjunto Privé de Bois de Boulogne, em imóvel cedido à igreja pela família Brimé. Com o crescimento da difusão, os missionários começaram a sonhar com a possibilidade de construção de uma sede. A ministra Laíside foi apresentada ao prefeito de Pinhais, que, encantado com o trabalho da igreja, cedeu em Comodato um terreno na Rua Reinaldo Ribas para a construção da Casa de Reunião. Em 31 de março de 1996, foi realizado o culto de lançamento da Pedra Fundamental. O culto foi oficiado pelo reverendo Vitor Arthur Alves e pela ministra Laíside Andrade Ferreira Martins. Além da família messiânica, estiveram presentes autoridades públicas como o então prefeito João Batista Costa e o secretário do Meio Ambiente, Jorge Roberto Carvalho Grando. Neste dia de grande emoção, o reverendo Vitor relembrou o início da difusão pioneira no Brasil, expressando seu sentimento perante o empenho e dedicação dos membros de Pinhais. A minha alegria no dia de hoje é que o espírito com que vamos levantar essa Casa de Reunião de Pinhais é o mesmo espírito de 30 anos atrás, quando levantamos as primeiras igrejas aqui no Brasil, ou seja, através de mutirão. A construção desenvolveu-se em harmonia, graças à participação de todos os messiânicos, fosse por meio de donativos, da doação de materiais necessários à obra ou da dedicação com as próprias mãos. A ministra Laíside assim recordou esta fase. Então era assim diariamente. Quando nós precisávamos de assoalho, as pessoas nos chamavam. Aqui eu estava me transorei e às vezes as pessoas ouviam alguma conversa, daí ele disse a mim, isso eu não entendi a senhora falando de gratidão, eu nunca tinha entendido a importância de não, eu não sou obrigada a dar, eu preciso ter permissão para dar, eu preciso ter permissão para oferecer. E as pessoas ofereciam assim, dessa forma, sem interferir na gratidão mensal, diária, não tinha nada a ver, era especial, todo mundo fazendo esforço. Em um ambiente de grande alegria e gratidão, em 3 de novembro de 1996, foi realizado o culto da comeira. Pouco depois, em 2 de fevereiro de 1997, foi inaugurada a Casa de Reunião Pinhais, na Rua Reinaldo Ribas, 993, com a presença de cerca de 500 pessoas. A cerimônia de entronização das imagens da Luz Divina e de Meixo Sama foi oficiada pelo reverendo Vitor Arthur Alves e pelo ministro Valdemar Rodrigues Pereira, à época, responsáveis, respectivamente, pela difusão da igreja na região sul e na então denominada Área Curitiba. A ministra Laizide Andrade Ferreira Martins era a responsável pela Casa de Reunião. No ano seguinte, em 15 de agosto de 1998, a unidade religiosa foi elevada à categoria de Casa de Difusão. O culto de entronização das imagens da Luz Divina e de Meixo Sama foi oficiado pelo reverendo Rogério Rettmanek, responsável da região sul. Estiveram presentes cerca de 400 pessoas. Nessa fase, a responsável era a ministra Maria Cristina Miléo Toaldo. No ano de 2013, houve a necessidade de mudança do local no qual se desenvolviam as atividades da obra divina. Assim sendo, o Jurei Center Pinhais passou para a Rua Maria Alva 458. Desde sua inauguração, a unidade religiosa recebeu diversos responsáveis, que cada um a seu tempo contribuiu para com a expansão da igreja na cidade. Inspirada no legado de seus pioneiros, a família messiânica do Jurei Center Pinhais se empenha na obra divina.